Vou brincar com os seus amigos, qual de vocês dois é uma questão de vida ou morte ganhar o jogo para você ou para ele? Para o jogo. Não vou brincar, eu digo algo para mim, qual dos dois faz questão de ganhar, você ou ele? Ele não, eu também não, mas acho que talvez ele tenha de ser. Você, aee! É, mas ele vai sozinho, o barujador? Sozinho. Tá sentindo ver, bebê? Você tá sentindo?